Meus amigos, finalmente estreou a primeira parte da sexta temporada de Cobra Kai, velho, não tem como assim. Quase dois anos sem Cobra Kai, bateu uma saudade, bateu uma saudade desses personagens, desses cenários, dessas trilhas sonoras. É tudo tão carismático, tão nostálgico, cara. Cobra Kai é muito bom. Tem razão. Cara, goste ou não, mas Cobra Kai segue sendo uma das séries mais carismáticas da Netflix. E essa sexta temporada manteve a qualidade das anteriores e eu diria até além, tá? Pra mim, até o presente momento, é uma das melhores temporadas da série. Eu adorei o arco dos adultos nessa parte 1. O núcleo dos adolescentes também foi muito bem desenvolvido. Eles deixaram muitas perguntas em aberto pra segunda parte. Mas é claro que teve alguns detalhes, tá? Um em específico, que me incomodou um pouco nessa primeira parte, nessa leva dos cinco primeiros episódios da sexta temporada de Cobra Kai. Não me agradou nem um pouco pra falar a verdade. E justamente sobre tudo isso, queremos comentar no vídeo de hoje a análise completa da parte 1 da sexta temporada de Cobra Kai sem spoiler. Relaxa que não vai ter nada aqui pra estragar a sua experiência. Hello, my friends, Geek na voz. E sim, este vídeo aqui de análise sem spoiler tá saindo mais tarde do que o comum, até porque a série já estreou no exato momento em que vocês estiverem vendo esta análise sem spoiler. Até porque o tio Geek aqui, o nosso veículo, o Mundo Geek, não recebeu os episódios antecipados de Cobra Kai. Porque esse vídeo de análise sem spoiler, nos anos anteriores, a gente fazia antes do lançamento da série. Por quê? Porque a gente recebeu os episódios antecipados. Dessa vez isso não aconteceu, então eu tô lançando aqui análise sem spoiler depois da série ter lançado, né? Porque foi quando eu assisti, que é hoje no caso. Hoje é quinta-feira, acordei quatro horas da manhã, assisti a série e já tô aqui postando vídeo pra vocês. Parece uma loucura só de pensar nisso. E eu vou ser bem sincero, cara, vocês já me conhecem aqui, eu não faço rodeio, assim, agora eu entendi por que que essa última temporada de Cobra Kai, ela foi repartida em três partes, né? A primeira já saiu, a segunda vai ser no dia 15 de novembro, foi antecipada, e a terceira ainda não tem data oficial, mas vai ser lá pra 2025. Eu diria que em janeiro, tá? Janeiro, fevereiro, por aí. Ah, fala sério. Mas, cara, agora eu entendi por que ela foi dividida em três partes, né? Porque, primeiro, isso nunca havia acontecido antes na história da Netflix, né? Se eu não me engano. E, segundo, que eu achava que isso não era necessário. Porque, como a maioria dos adolescentes, né, haviam se ajustado no final da quinta temporada, eu achava que a última não teria história suficiente pra eles contarem em três partes e 15 episódios, né? Porque o Miguel e o Rob se resolveram na outra temporada, Samantha e Tori parecia que tava tudo certo, Daniel, o Shosen e Johnny na mesma direção, o Geral saiu do Cobra Kai, né, e foi pro Pesas de Miyagi. Ou seja, pra mim, não tinha muito o que desenvolver no núcleo dos adolescentes, né? Eu não achava necessário 15 episódios. Então, quando a Netflix soltou esse anúncio, né, de que a última temporada seria dividida em três partes e que iriam ser contadas ao longo dos meses, eu fiquei espontado, mas agora eu entendo o motivo, cara. E vai por mim, assim, obviamente, além do hype, né, porque a Netflix quer espremer essa laranja até sobrar só o bagaço, afinal, é a última temporada de Cobra Kai, então eles têm que aproveitar ao máximo esse hype. Mas, cara, eu entendi, assim, eles ainda têm muita história pra contar. Os Miseráveis contaram seis temporadas de Cobra Kai e ainda tem arco, ainda tem personagem, ainda tem coisa pra ser desenvolvido. É inacreditável. Olha, nossa, progresso. E eu, como criador de conteúdo, é claro que eu adoro isso, né, não vou mentir, porque mantém a série por mais tempo na boca do povo, né, já que as temporadas anteriores saíram todas de uma vez e a galera mal tinha tempo pra digerir os episódios, né. Já dessa vez, não, né, com a última temporada de Cobra Kai, o Last Dance, 15 episódios, dividiram em três partes, né, a primeira agora, a outra em novembro, a terceira só lá pra 2025. A Netflix entendeu, né, tá tentando aperfeiçoar essa fórmula, né, que começou lá com Stranger Things, por exemplo, que eles dividiram a última temporada em duas partes e que deu super certo, porque a série ficou no hype, ficou na boca do povo durante meses, a galera comentou, criou teorias, criou conteúdo, cara, bombou Stranger Things de um jeito absurdo, tava em tudo que é lugar. E com Cobra Kai, esse fenômeno pode se repetir, cara. Três partes, são meses e meses falando de Cobra Kai, como que não vai ter hype em cima disso? Nada mal. Agora sim, claro que o espectador talvez não tenha gostado dessa divisão em três partes, né, porque muitos adoram ver tudo de uma vez, a famosa maratona. Mas eu, geek falando, enquanto criador de conteúdo, eu tô adorando essa última temporada dividida em três, né, porque é uma das maiores séries da Netflix e é uma série que está em sua última temporada. Então, como não teremos Cobra Kai nos próximos anos, acredito eu, né, até o próximo spin-off, a Netflix tá fazendo de tudo pra essa última temporada render, cara. E eles estão certos. É o que eu disse, eu, enquanto criador, adoro isso, porque eu posso criar conteúdo, eu posso aumentar ainda mais o hype dessa série, porque eu tenho o conhecimento do alcance que eu tenho aqui no canal com o Cobra Kai, se eu não me engano, pô, o canal Mundo Geek, acho que falando de Cobra Kai, deve ser o maior canal do mundo. Ou eu tô louco aqui? Eu não conheço nenhum outro, humildemente falando, eu não conheço nenhum outro canal que tenha a repercussão e o alcance que a gente tem falando de Cobra Kai aqui no Mundo Geek, cara. Então, quanto mais Cobra Kai tiver pra gente, mais conteúdo eu vou conseguir fazer e mais conteúdo eu vou conseguir entregar pra vocês, cara. Vocês que me assistem, que apoiam no meu trabalho, todo mundo ganha com isso. Mas aí, você é que tipo de pessoa? Você prefere assistir todos os episódios de uma vez, a famosa maratona, ou então você prefere assistir semanalmente? Ou então, de partes em partes, como é o Stanger Things, e como tá sendo agora o Cobra Kai? Comenta aí embaixo, só pra eu ter uma dimensão mais ou menos. Que, inclusive, uma coisa que eu adoro em Cobra Kai, e que se manteve nessa sexta temporada, é que a própria série reconhece que ela é brega. Cara, Cobra Kai é uma série breguíssima, é cafona, só que ela é muito divertida. Não tem como você assistir a um episódio de Cobra Kai e simplesmente desistir, cara, porque a série é o suco da boa novela. A série reconhece que não tem o melhor roteiro, os melhores atores, os melhores efeitos, porém, é uma série carismática. Os personagens são carismáticos e caricatos, a trilha sonora é muito marcante, as situações absurdas envolvendo esses adultos que deveriam estar na terapia também é divertido. Ou seja, é uma série que pegou o conceito da breguice, do baixo orçamento, e transformou em uma série com elementos muito carismáticos. E essa sexta temporada, né, a parte 1, fez isso muito bem. Cara, é só a gente ver no início do primeiro episódio, né, isso daqui não é spoiler, porque a Netflix divulgou os oito primeiros minutos do primeiro episódio antes do lançamento da sexta temporada, isso ontem, no caso, então isso daqui não é spoiler. Mano, olha o jeito como eles aceitaram o bafo de Jeba no grupo de novo. É brega, é cafona pra cacete, o cara acabou com a vida deles na última temporada e chegou lá, deu uma camisa pra galera, abraçou e pronto, tá de volta. Isso é Cobra Kai, é o nível de roteiro. É a melhor coisa do mundo? Não é, mas a série tem conhecimento disso, ela faz isso de propósito, e a gente já abraçou essa ideia. Beleza. E por ser a temporada com mais episódios até então, pra mim, se torna também a maior temporada em escala, né, porque o nível de produção que a gente já viu nessa parte 1 é de altíssimo nível, cara. E é por isso que essa sexta temporada demorou dois anos pra ser lançada. Porque, como sabemos, né, anualmente a Netflix lançava uma temporada nova de Cobra Kai, mas dessa vez, eles demoraram dois anos pra lançar a sexta. E olha que essa parte 1 nem é a loucura que vai acontecer, tá? Porque saiu o mini documentário, né, por trás das câmeras de Cobra Kai dessa sexta temporada, que tá lá na Netflix. É curtinho, é 11 minutos lá, pra vocês verem um pouco dos bastidores dessa sexta temporada. E tá todo mundo falando, todos os atores de Cobra Kai, os criadores, de que a parte 2 dessa sexta temporada vai ser a maior que essa série já produziu. Vai ter as maiores lutas, os maiores efeitos, a maior loucura, a produção, a escala, vai tá lá em cima. Sendo que esse ato de dois anos, né, entre a quinta e a sexta temporada, começou quando a Netflix atrasou a renovação da série. Afinal, o serviço de streaming esperou mais de quatro meses pra dar sinal verde pra sexta temporada de Cobra Kai. E, consequentemente, esse tempo atrasou a produção em alguns meses, né? Sendo que nesse tempo rolou também a greve dos roteiristas e dos atores, né, de 2023. Isso, com certeza, prejudicou também ainda mais o progresso da produção da temporada final. Porém, felizmente, o roteiro foi retomado no final de 2023 e as filmagens começaram em fevereiro de 2024, antes de terminar em junho e já tá tudo prontinho. E na minha opinião, tá, que é tio Geek falando, você pode concordar, discordar, fique à vontade, eu acho que valeu a pena a espera. Dois anos sem Cobra Kai quase e o resultado que eles entregaram aqui na parte 1, pra mim, foi satisfatório, cara. Assim, eu entendo que tem uma galera que não vai achar essa temporada ou pelo menos essa parte 1 10 de 10, mas vocês têm que entender que isso daqui não é o todo. Essa parte 1, esses 5 primeiros episódios, não representa a história que eles querem contar nessa sexta temporada. Ainda tem a parte 2 e a parte 3. Então, só quando a gente assistir tudo, todos os 15 episódios, é que a gente vai ter uma dimensão do que foi ou não essa sexta temporada de Cobra Kai. Mas o que eles entregaram já nesses 5 primeiros episódios, pra mim, eu falando, eu gostei. Eu gostei pra caramba, velho. Tem razão. E outra coisa também que eu curto muito é quando vocês deixam a voadora no like embaixo, pra aproveitar que a gente tem muita coisa ainda pra falar aqui dessa sexta temporada. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Tio Geek lá no Insta, tá? Arroba Lucas no Me Geek, porque eu tô começando a postar alguns conteúdos exclusivos da sexta temporada de Cobra Kai lá no meu Insta. E eu tô conversando com vocês, tô seguindo a galera de volta, essa integração tá da hora. Nossa meta aqui, tá? 600 mil inscritos. Bora bater ainda essa semana? Será que a gente consegue 600 mil essa semana? Nos próximos sete dias aí com o Cobra Kai bombando, será que a gente consegue nossa meta aqui? Eu acho que pra gente é fácil, né não? E só lembrando a vocês que sábado às 18 horas, tá? Lá na roxinha, que eu vou estar deixando aí embaixo o link que tá na descrição, a gente vai reagir, a gente vai assistir novamente a sexta temporada de Cobra Kai em live, ao vivo com vocês. A gente vai interagir, vai comentar os episódios, trocar teorias, interação, tudo isso ao vivo, tá? A gente vai assistir a sexta temporada de novo em live, lá na roxinha, o link aí embaixo, sábado às 18 horas, não perde, velho, o convite tá feito aí. E cara, esse lance do Daniel dizer pra Amanda que depois do torneio mundial ele vai desistir do Karate e não vai ser mais um sensei, não é bem uma verdade, né? Porque após o fim da sexta temporada de Cobra Kai, vai ter o novo filme Karate Kid nos cinemas, estrelado pelo Jack Chan e o Ralph Mack, né, que é o Daniel. E é bem provável que o Daniel, ele treine algum aluno nesse novo filme. Então essa história de que os dias dele como sensei estão contados depois do Seikai Taikai não me cai muito bem, né? E novamente, isso daqui não é spoiler, porque, é o que eu disse, a Netflix lançou os oito primeiros minutos do primeiro episódio e eles falam justamente sobre isso aqui, essa conversa do Daniel com a Amanda. Isso é pertinente pra gente trazer pra análise, né? Porque ele disse que depois do Seikai Taikai vai ser o Last Dance, vai ser a última vez que ele vai treinar Karate e que ele vai ter algum envolvimento com Karate, mas não é verdade. Porque se o filme Karate Kid é canônico de Cobra Kai, até porque tem um dos personagens de Cobra Kai no filme que é o Daniel e provavelmente a família dele deve aparecer no filme, então não vai ser a última vez que o Daniel vai falar de Cobra Kai ou vai se envolver ativamente com Cobra Kai. Vai ter um novo filme de Karate Kid depois de Cobra Kai. Como é que ele vai abandonar o Cobra Kai? Não existe Daniel Larusso sem o Cobra Kai, esqueçam isso. Ah, fala sério. E por falarmos no Daniel, finalmente o homem esboçou um sorriso de felicidade, né? Quando ele viu a placa do Cobra Kai sendo jogada no lixo, o cara largou um sorrisão que a gente não via desde a primeira temporada, talvez. Isso reflete justamente o momento de paz que se encontram os Larusso inicialmente, né? Porque se teve uma família que sofreu nessas últimas temporadas, foram os Larusso. Desde o Daniel brigando com a Amanda, as intrigas entre a Sam e a Tori, o Anthony vs. Kenny, mas finalmente eles se ajustaram e todos estão caminhando na mesma direção, né? Sendo que o legado do Sr. Miyagi também foi abordado nessa primeira parte, né, cara? Eu adorei os mistérios envolvendo esse ser, né? Que é quase mítico que é o Sr. Miyagi. Parece que a série vai explorar ainda mais esse arco na parte 2. E ninguém tira da minha cabeça que tudo isso que aconteceu com o Sr. Miyagi nessa primeira parte, que obviamente eu não vou dizer aqui o que é, né? Porque apareceu lá no trailer, né? Aquela caixa que tinha mistérios do Sr. Miyagi. Eu não vou dizer o que tinha lá dentro, né? Porque, enfim... Mas, cara, eu tenho quase certeza que eles estão fazendo, eles estão abordando esse lado, esse passado do Sr. Miyagi que a gente não conhecia pra quem sabe no futuro rolar uma série somente sobre o Sr. Miyagi. Um derivado, um spin-off de Cobra Kai. Eu tenho quase certeza que eles estão testando a audiência, estão testando aqui a gente pra ver se a gente aprova esse arco do Sr. Miyagi. Já imaginou uma série da juventude do Sr. Miyagi? Ele, quando tinha a idade do Daniel, por exemplo... Mano, eles estão testando isso nessa primeira parte. Afinal, os criadores de Cobra Kai já falaram que eles vão sim fazer séries spin-offs de Cobra Kai, né? Os famosos derivados e que eles já têm pelo menos sete ideias do que eles devem fazer. E o próprio Ralph Mack, que interpreta o Daniel, ele falou que adoraria participar da produção de uma série spin-off sobre o passado do Sr. Miyagi. E se vocês perceberem nessa primeira parte, o tempo inteiro o roteiro da sexta temporada plantou sementinha sobre o passado do Miyagi pra quem sabe no futuro colher uma série derivada. E isso daí é uma coisa que as produtoras, streamings, a própria Netflix já fez inúmeras vezes. Se a gente pega o La Casa de Papel, por exemplo, nas últimas temporadas, o que é que foi que o roteiro fez? Plantou sementes do passado do Berlim, as aventurinhas dele lá com a turma dele, pra quem sabe no futuro rolasse uma série spin-off do Berlim sobre o passado dele, as coisas que ele fez antes de embarcar na turma e tudo mais. E deu certo. A audiência aprovou isso em La Casa de Papel e o Berlim ganhou uma série só pra ele depois que terminou La Casa de Papel. Então possa ser que o mesmo aconteça com Cobra Kai. Eles estão plantando essa sementinha, né, dos mistérios do Miyagi, o passado dele, pra quem sabe no futuro, daqui a alguns anos, não sei, rolar uma série somente sobre o Miyagi. Um derivado, um spin-off da juventude do Miyagi. Já imaginou, mano, as raízes do Miyagi-Do, como que tudo isso surgiu, essa filosofia, esse estilo de vida, mano, seria da hora, né, velho? Mas e aí, vocês gostariam de ver uma série somente sobre a juventude ou então sobre o senhor Miyagi? Obviamente não vai ter o Pat Morita, né, que interpretou o senhor Miyagi porque ele já faleceu. Mas vocês gostariam de ver uma série da juventude do Miyagi? Pô, eu adoraria, velho. Comenta embaixo. Beleza. E apesar dos nossos adolescentes protagonistas, e isso eu incluo o Miguel e o Rob, não terem tido tanto destaque assim nessa primeira parte, mas, cara, o Falcão, a Devon e principalmente a Tori brilharam nessa primeira parte. Finalmente o roteiro de Cobra Kai deu a devida atenção pra Tori porque há anos eu vi um dizendo pra vocês que essa personagem é uma das mais complexas de Cobra Kai. E foi justamente o que vimos nessa sexta temporada, né. O desenvolvimento em torno da Tori e Nichols foi maravilhoso, cara. E eu tô muito ansioso pra ver como que a personagem vai lidar com tudo isso na segunda parte, né. Porque se tem uma coisa que o roteiro de Cobra Kai sabe fazer muito bem é subverter as nossas expectativas. Então a gente pensa que vai acontecer alguma coisa com algum personagem de Cobra Kai e aí no final acontece outra coisa completamente diferente. Eles pegam a gente de calça curta desprevenidos. É a famosa subversão de expectativa. Plot twist, reviravolta. E isso aconteceu com a Tori nessa primeira parte. Aquele final ali, hein. Rapaz, é que eu não quero dizer muito aqui pra não dar spoiler. Mas, velho, eu tô muito ansioso. Gente, o que será que vai acontecer, hein, na parte 2? Ah, queria assistir agora esse negócio. Mas e aí, pra vocês a Tori também foi o destaque dessa primeira parte da sexta temporada de Cobra Kai? Ou então alguém se sobressaiu em relação a ela? O núcleo dos adolescentes, né. Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E em relação ao núcleo adulto, eu gostei muito da dinâmica entre o Daniel e o Johnny Chosen, né. Eles realmente estão tentando trabalhar em equipe, apesar das diferenças evidentes no método de ensino de cada um. O John Crazy também, mano, ele teve um desenvolvimento absurdo nessa primeira parte, né. Ele lá na Coreia, mano, que arco maravilhoso, né, velho. E não, isso não é spoiler, tá. O Crazy na Coreia porque está nos trailers, né. O Crazy, a Kim, os alunos, todo esse arco dele inicial na Coreia, eu achei maravilhoso. É que eu não posso dizer muito aqui por conta de spoiler, né. Mas vai sair minha análise com spoiler ainda, uma análise completa de, sei lá, quase meia hora onde eu vou destrinchar episódio por episódio cada arco, cada coisa que aconteceu. Mas eu adorei o que eles fizeram com o Crazy nessa parte 1. Nada mal. Agora, se teve uma coisa que eu não curti muito nessa primeira parte, olha que eles fizeram isso algumas vezes e isso me incomodou porque eles poderiam ter aproveitado esse tempo pra realmente, né, abordar alguma coisa muito mais interessante é que eles enrolaram, mano. Eles enrolaram em muitas partes. Se você pega aí o terceiro e o quarto episódio principalmente, pouquíssima coisa aconteceu nesse tempo. Entre o terceiro e o quarto não aconteceu quase nada. E assim, os acontecimentos que rolaram, você poderia ter pego isso e feito em um episódio e o outro você aproveitava pra desenvolver algum outro personagem. Tudo bem que a temporada tem 15 episódios, é só o início. Não dá pra gente definir se a temporada é boa ou ruim baseado em 5 episódios porque são 15. A gente tem que assistir os outros ainda, né, pra ver o desfecho dessa história, se realmente a temporada é boa ou não. Mas eles poderiam ter aproveitado melhor, cara. Pegasse ali o terceiro e o quarto episódio, desenvolvesse melhor o Miguel, desenvolvesse o Rob também, que o arco dele foi interessante, mas não muito bem explorado. A família ali também, como que o Johnny tá lidando com o nascimento do filho. Eles poderiam ter explorado melhor alguns personagens. O destaque, como eu disse, principalmente na reta final, ficou pra Tori. E isso daí eles mandaram bem demais, né. A Pitten List, que é a atriz da Tori, mandou bem na atuação. O desenvolvimento dela foi maravilhoso, mas outros personagens ficaram um pouco escanteados nessa primeira parte. Eu acho que eles vão ser desenvolvidos depois, tá? Na parte 2, parte 3, porque é o que eu disse, é só o início de Cobra Kai. Não dá pra cobrar ainda 100% da série, porque não acabou. Mas dava pra eles terem aproveitado, tá? O terceiro e quarto episódio, dava pra ter enxugado um pouquinho mais, ter dado oportunidade pra desenvolver outros personagens. Acho que eles perderam muito tempo nesses dois episódios aí. É uma das poucas coisas que eu não gostei. Como é que é? E infelizmente, isso dá margem pra galera criticar o formato da temporada em três partes, né? Porque vão dizer que eles fizeram isso pra engorralar, pra criar histórias sem pé nem cabeça. E eu tenho medo que as outras duas partes sejam assim, né? Com episódios necessários. Fora algumas incoerências de roteiro que, pô, foram difíceis de engolir nessa primeira parte, né, velho? É aquela coisa assim, a gente passa a pano pra Cobra Kai, não dá pra exigir muito de roteiro. É o que eu disse, é uma série que ela sabe que ela não se leva a sério. Né? Roteiro, atuações, tem situações que são inacreditáveis, então a série não se leva a sério. E a gente também muita coerência de Cobra Kai. Só que tem algumas coisas que acontecem que não dá pra passar pano, cara, não dá, assim. Tem uma envolvendo o Mestre Kim, que não, isso não é spoiler, porque já foi anunciado há meses que o Mestre Kim iria retornar, né? Iria aparecer de alguma forma nessa última temporada. Tem um arco envolvendo o Mestre Kim que quando aconteceu eu não acreditei. Eu olhei aquilo e eu disse... Hã? Quê? Não, assim, não é possível. Não dá pra acreditar naquilo que... Não dá, gente. Assim, se você já assistiu a primeira parte, você sabe do que eu tô falando, né? Gente, o que foi aquilo, velho? Não dá pra engolir aquilo ali, pô, não dá. Mas eu confio nos escritores, eu confio no roteiro de Cobra Kai e eu sei que eles vão entregar o melhor resultado possível nas outras duas partes, cara. Eles têm o meu voto de confiança. Mas e aí, o que vocês acharam dessa primeira parte da sexta temporada, desses cinco primeiros episódios? Agradou? Não agradou? Ficou faltando alguma coisa nesse início? E vale lembrar que é o início de uma temporada, não é o fim de um... Você não pode avaliar com nota ainda, porque ainda não acabou. Mas comenta embaixo se faltou alguma coisa, se agradou teorias, expectativas pra parte 2, comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!